Música Toma um chá geladinho? Toma Música 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 Muito boa noite pessoal, está entrando no ar de Tudo Pode, o podcast onde pode tudo. E hoje nós estamos com uma temática virtual, nós vamos conversar, o nosso convidado, eram dois convidados, infelizmente a Karen não pôde chegar aqui, a gente está com o Leandro Duan. E vamos hoje saber um pouco mais da trajetória desse cara aí que se destacou, acredito que ele não esperava tanto, mas ele teve o feeling, ele teve a pegada e brotou, voou. O cara foi igual foguete para cima, sucesso no Brasil inteiro, acredito que até fora, e é ele que eu recebo hoje aqui na nossa bancada. Boa noite Leandro. Boa noite Rodinei, boa noite aos telespectadores, quero agradecer a oportunidade pelo convite, né, por estar aqui. E vamos lá conhecer um pouco sobre a minha trajetória, principalmente como criador de conteúdo. Maravilha. Leandro, a gente acompanhou você à distância, você não estava morando mais aqui em Taituba, e a galera, a gente lançou uma caixinha de perguntas, e é a partir dessa caixinha de perguntas que a gente vai começar a conhecer um pouco mais dessa tua história. Para quem não conhece, inclusive quando a gente lançou nas nossas redes sociais, os convidados, as pessoas ainda se surpreenderam, né, mas esse cara mora aqui em Taituba, ele é daqui de Taituba, né, então tem muita gente que ainda não conhecia que você morava aqui. Tem, tem bastante gente mesmo que não sabe onde eu moro, né, quando eu publico lá que sou de Taituba, a pessoa fica surpresa, nossa, você é de Taituba, que legal, principalmente algumas pessoas que me seguem, né, comentam lá, ficam surpresos. Outras, nossa, que legal que você é do Pará, nem do Pará sabe que, sabia que eu era do Pará e fica super surpreso. É, e até dá meio que a minha espada que você não tem aquele sotaque paraense ribeirinho, né, então não te denuncia. É verdade. Mas olha só, uma pergunta que foi enviada aqui para a gente, e eu já digo para a galera que está aí, né, no chat, ao vivo, vocês podem mandar as perguntas de vocês que eu estou acompanhando aqui. E antes que a gente comece com as perguntas, eu quero dizer para você que a gente tem um sorteio de uns bombons de castanha com amendoim sortidos aqui, sem açúcar, sem glúten, sem conservantes, sem corantes. É que isso aqui é um brinde da Alecrim Produtos Naturais, que fica ali na João Pessoa, em frente à Igreja Redonda. E nós teremos uma pergunta para você responder aqui no chat para começar a concorrer, beleza? Leandro, a galera perguntou aqui como foi o seu começo na internet. Eu comecei na internet em 2020, na pandemia, quando eu fui demitido do meu trabalho, eu não trabalhava em uma empresa. Aí veio a pandemia e eu fui demitido, né, eu falei assim, ah, vou ficar em casa sem fazer nada, não vou. Aí comecei a fazer vídeos para o TikTok. Na verdade, já fazia stories para o Instagram, é da minha rotina diária, né, só que até então era só para os amigos mesmo. Aí postei um vídeo no TikTok, dei um pouquinho de visualizações, postei o segundo, foi mais ou menos também. Quando eu postei o terceiro, deu seis mil... O que é esse pouquinho de visualizações? Tipo, deu mais mil, duas mil visualizações, no primeiro e no segundo vídeo. Aí, quando eu postei o terceiro, deu seis milhões de visualizações. Aí eu falei, nossa... Seis milhões no terceiro vídeo. No terceiro vídeo no TikTok. Aí eu falei, vou continuar. E aí continuei, não parei mais, estou aqui até hoje. Mas, é... Tendo visto ali os primeiros vídeos, mil e alguma coisa, beleza. E esse que deu seis mil, já veio logo a ideia de... Ou você nem entendia sobre monetização? Não, nem entendia sobre monetização. Eu fazia por hobby mesmo, porque eu gostava de fazer vídeo de... Sempre quis ser famoso, na verdade. Sempre quis aparecer. É, sou muito tímido, mas sempre quis ser famoso. Eu ali atrás da câmera, né, falei... É, só eu e a câmera aqui não tem porque ter vergonha. Sim. Aí comecei a gravar, mas eu não tinha noção de que um dia isso que era hobby ia me trazer retorno financeiro. Já foi 2020 que eu comecei a gravar vídeo. Eu fui começar a ter retorno financeiro em 2021, em fevereiro. Em fevereiro eu tive o meu primeiro pagamento. Que aí... Foi aí que eu fiquei sabendo da monetização. Que aí eu fiquei sabendo que o meu hobby poderia se tornar um trabalho. Foi um processo automático, assim, ou... Qual foi a primeira plataforma que você usou? A primeira foi o TikTok. A primeira foi o TikTok. E já foi nela que houve a monetização? Não. A monetização do TikTok eu consegui recente. Tem um mês só que eu consegui a monetização do TikTok. A primeira mesmo foi o Quai. O pessoal chama Kawai, Quai, mas o nome mesmo é Quai. Quai. Isso. Eles me notaram, o pessoal do Quai me notaram, lá no TikTok. Eu já estava com 150 mil seguidores no TikTok. Aí eles viram assim, ó, esse rapaz tem potencial de ser um criador de conteúdo. Então vamos chamar ele para fazer vídeo aqui no Quai. Contratar ele, ele faz vídeos para cá e a gente paga ele. Até porque cresceria a plataforma deles, né? A plataforma deles, né? Isso, aham. Aí foi isso que aconteceu. Eles entraram em contato comigo, achei até que era golpe no início. Não acreditei. Aí quando... Aí foi e falei assim, não custa nada tentar, né? Aí preenchi o cadastro que eles mandaram lá e... É, a gente tem a impressão que vai ser um golpe mesmo. Aham. Aí poucos dias depois, três dias depois, a moça falou, o seu perfil foi aprovado para ser criador de conteúdo. Aí eu já comecei a criar vídeo. Ela falou, já pode começar hoje a criar vídeo para o Quai. Aí um mês depois já estava lá o meu pagamento. Eu falei, nossa, não é que é verdade? Aí eu falei assim, quando eu tirar a X, que eu trabalhava de operador, operador de caixa, né? Eu falei, quando eu tirar a X, eu peço demissão do meu trabalho. Eu comecei em fevereiro, quando foi o dia 1º de outubro. Eu fui lá e me dei esse presente de aniversário. Fui lá e pedi a minha demissão. Nove meses depois. Do trabalho. Tá. Para que a gente entenda, e esse agente eu também me incluo nesse meio, existem duas formas de você começar a monetizar. Porque você falou para a gente que você foi notado. Beleza. Mas tem aquela pessoa também que vai, que entra e faz ali um canal e ela começa a bombar. A partir de que momento é que ela é monetizada? Ela tem um cadastro para isso ou não? Tem uma forma automática ou não? Tem. Tem as duas.